Olá para todo mundo que está ligado em mais um Radar ao vivo que está entrando no ar pelo sinal digital da TVE, pelo site tve.com.br e também pela nossa página oficial no Facebook, que é o facebook.com.br radar.tv. Bom, a gente sabe que a luta das mulheres é ampla e inclui diversas pautas. Hoje a gente vai conversar sobre algumas delas com as meninas do bloco Não Mexe Comigo, Que Eu Não Ando Só, que estão colocando em atividade o projeto A Arte da Mulher na Rua, com várias oficinas, encontros e discussões acerca da importância e trajetória das mulheres nessa festa popular que é o Carnaval. Eu bato um papo também com a Daniele Rodrigues, do coletivo We Are Not With The Band, sobre o evento Girls To The Front, primeira edição que vai acontecer no próximo sábado, aqui em Porto Alegre. E olha só, uma das rappers mais pioneiras aqui da cidade, a Jaqueline Trindade Pereira, mais conhecida como negra, já que bateu um papo com a Pathy Salvadori sobre representatividade, conquistas e desafios. Assiste aí. Já que tu é um ícone feminista aqui na cidade, né, eu quero saber se isso tu foi buscando ou surgiu naturalmente? Acho que toda mulher já nasce feminista, né, na sociedade de hoje, assim, ou alguma linha, porque tem muitas linhas que não são feminismo, também são mulheres ativistas e militantes, tão quanto, né. Então, todas as mulheres brasileiras têm esse perfil, né, em função da nossa realidade, principalmente econômica. Eu não tô falando nem de racial e outras questões, né. E aí, conforme a necessidade, a gente vai vendo das diferenças que acontecem no mundo, né. Então, eu trilhei o caminho dentro do espaço da educação, onde me mostrou muito mais ainda, e quanto é diferente, quanto os homens e as mulheres são tratados com diferença economicamente, na sociedade. Então, foi a necessidade que veio trazer esse questionamento sobre o mundo, assim, né. Na arte mesmo, tu tem que combater muito a misoginia ainda, porque muito das cenas são dominadas pelos homens, né. Sim, né, eu sou do hip-hop há 12 anos, 13 anos. Mas não é porque o hip-hop é um movimento de evolução que nele não vai estar presente o machismo e todos esses problemas, né. Homofobia, enfim. Então, é o espaço que a gente tem que estar combatendo dentro da arte, através das nossas questões. E eu acho que um problema maior nesse momento é a invisibilização das mulheres, né. Da gente estar produzindo e fazendo muita coisa e o nosso retorno de mostra mesmo, de trabalho, não tá sendo de acordo com aquilo que a gente faz. Eu acho que esse é um problema muito sério que tá acontecendo, assim. A mesma cena, as mesmas metas, as mesmas metas, as mesmas metas, as mesmas metas, sai da frente, sai da frente. Estímulos internos a gente tem pra protagonismo e tal, mas eu acho que a mulher tá tendo esse estímulo externo também. Eu acho que ela tá buscando força no trabalho de outras mulheres. Tá tendo e até fica arrepiada. Porque tem muitas mulheres muito fortes e eu acho que é uma cadeia, sabe. Quando a gente fala de cadeia produtiva, eu acho que essa é a cadeia produtiva do feminino que está presente hoje. Seja ele feminista, seja ele mulherista, seja ele qualquer movimento, mas as mulheres que se fortalecem e criam redes em todos os espaços. Seja na arte, na escola, em todos os ambientes de trabalho, né. Eu acho que as mulheres têm fortalecido mulheres e isso tá sendo lindo, é um movimento lindo mesmo. Claro, imagino que tu, então, como feminista, além disso, tu também tem uma outra bandeira que é buscar a igualdade racial, né. Sim, né. Então tá atrelado, né. A luta, ela não é separada, ela é junto. Até porque a mulher negra, ela vê o fortalecimento e o espaço feminino e a presença feminina de uma outra forma, em função da realidade que ela vive, né. Acho que grupos de mulheres dentro desse universo feminino buscam a sua identidade, a criação da sua autoestima, nesses grupos, sabe. Se identificar nesses coletivos e a mulher negra tem essa raiz, né. A gente vem de África onde uma sociedade é matriarcal, né. E aí, conforme foi passando o tempo, nós fomos as primeiras a sofrer, principalmente no Brasil, as mazelas dessa questão do tráfico de mulheres, do sequestro de seres humanos de um continente pra outro. Então a gente tá buscando se encontrar. Eu acho que é um movimento que tá sendo feito no espaço das mulheres negras mesmo. A gente tá na Semana da Mulher. Como é que tu acha, assim, levando pra educação desde pequenininho, né, como é que se pode trabalhar? Então, trabalho com crianças muito pequenas, trabalho com educação infantil. Então, eu acho que é organizar o espaço da sala. Então, os brinquedos são brinquedos, então são bonecas, não são brinquedos de meninas. A gente começa nessa classificação. Então, quem quer brincar de boneca? Então, não, as meninas brincam de boneca, os meninos jogam bola. Não é isso, né. Então a gente tem que ofertar todos os tipos de brinquedo para todas as crianças, porque meninos crescem e, se quiserem, vão virar pais. Então, eles têm que saber cuidar de bebês, têm que saber cuidar de outro ser humano, independente se são filhos ou não. E as meninas também têm que se fortalecer, têm que estar fortes, têm que sair da caixa. Elas não precisam ser sempre a princesa. Elas podem ser o soldado, elas podem ser o motorista, elas podem ser o que elas quiserem. Eu acho que a educação infantil, ela é o princípio da formação de caráter do cidadão. Então, ela é a base disso. É a base do trabalho do feminismo, é a educação infantil pra mim. Eu acho que tu tá pra lançar um novo trabalho, pra quando a gente pode esperar, como é que ele vai ser, de que ideia tá partindo. Fala pra gente, adianta tudo que tu puder. Então, é uma coletânea de alguns trabalhos que já foram divulgados, tem até clipe na internet, se a galera quiser procurar, né, negra já que tem alguns clipes. Mas é o fechamento de um ciclo, né, é um disco chamado Deus que Dança, por estar debatendo essa questão. Que Deus é esse que a gente celebra? E que corpo é esse que a gente tem? E que a nossa espiritualidade também é exercida através dele? E por que esse Deus não pode ser uma mulher? E por que esse Deus não pode ser negro? E por quê? Então, são esses questionamentos que esse disco traz. Espero que saia pra rua até o final do mês, que eu tô a trabalhar em parcerias com a galera do estúdio, o Ibra Hitz, que tá terminando de produzir, a Let's Go, produtora também. E vamos fazer barulho, né? Trazer um outro olhar dentro do hip-hop do Estado, assim. É só isso, assim. Uma mensagem positiva e fortalecimento e autoestima. E esse foi o recado da Negra Já, que vai estar também no show da Ultraman amanhã, em mais uma edição do Projeto Ocidente Acústico, junto com a Denizelle Cardoso, a Rô Rodrigues, a Carla Zampi e também a Júlia Barthi. E a Negra Já, que também será uma das atrações do evento. Que iremos falar agora aqui com a Daniele Rodrigues, que é o Girls to the Front, primeira edição que vai acontecer no próximo sábado, dia 10 de março, a partir das 16 horas, no Espaço Cultural Leixiguana, que agora tá ali no Viaduto do Brooklyn, aqui em Porto Alegre. Tudo bem, Dani? Tudo. Tudo ótimo. A Dani, então, vai contar um pouquinho pra gente qual a ideia do coletivo We Are Not With The Band. Como é que nasceu a ideia do coletivo? Basicamente, ele nasceu da ideia da minha amiga Filipa, que ela é portuguesa e mora em São Paulo. Ela tinha participado do Ladies Rock Camp, que é uma atividade voltada pra mulheres, que acontece em Sorocaba já há um tempo. O Ladies Rock Camp é o pra senhoras de maioridade, né? Isso, derivado do Girls Rock Camp, que aconteceu agora em janeiro, aqui em Porto Alegre. Então, a partir dessa experiência dela lá no Ladies, ela quis fazer um registro da cena feminina na música. E daí ela me chamou pra trocar uma ideia com ela sobre como que a gente poderia trabalhar isso, e daí a gente ampliou um pouco mais pra entrevistas que a gente divulga na web. E agora a gente tá ampliando também pra eventos que, basicamente, a ideia dos eventos são mulheres fazendo coisas. E essa é a ideia, então, do Girls To The Front, primeira edição, né? Isso. Bom, como a gente tá nessa semana, né? E amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Vários eventos acontecendo por todos os lugares, por todo mundo, né? Trazendo a importância dessa valorização e dessa luta da mulher, que é diária, né? A gente sabe disso, a gente tá fazendo um programa especial hoje, mas a gente sabe que essa luta é diária. Quais os assuntos que vocês vão abordar nesse evento? Quais as atividades que vocês estão trazendo e propondo para as meninas? E para os meninos também, né? Exato, é aberto para os meninos também, quem quiser participar. Então, a gente vai ter oficinas, a gente vai ter uma oficina de colagem. Basicamente, a gente vai fazer uma poesia visual com essa oficina de colagem. A gente vai ter uma oficina de bordado em papel, onde vai dar para trabalhar a criatividade de diferentes formas, explorando esses materiais. A gente também vai ter uma oficina de TI, onde as meninas vão desmistificar um pouco alguns conceitos relacionados à TI, que eu não manjo muito. Porque é um universo muito masculino, pelo que eu sei. É um universo onde as mulheres ficam um pouco assim, como vários locais de trabalho, que a gente sabe que a valorização da mulher, apesar dela ser mais qualificada, isso é provado já, o IBGE já aprovou isso, a mulher é mais qualificada que o homem, acaba ganhando menos que o homem em algumas atividades. E se for mulher negra, ganha menos ainda. Menos ainda, né? Além disso, a gente vai ter um cine-debate, onde a gente vai apresentar dois curtas-metragens. Deixa eu esquecer o nome deles agora. Mas ele vai ser ministrado pela Aline Gonçalves, que é quem me ajudou nessa parte aí do... É o Color and Boots, eu tenho aqui a colinha, tá? É o Color and Boots, que é dirigido pela Juliana Vicente. E o Dia de Jerusa, que é dirigido por outra mulher também, a Viviane Ferreira. Exato. Vai ter esse sim debate, vão ser apresentados os curtas, e depois a gente vai trocar uma ideia sobre o que tem aí por detrás. Bom, informações para quem quer participar dessas oficinas, tanto do Bate-Papo como do TI também, as oficinas de manualidades, como é que faz, Dani? Pode falar direto com as meninas que estão tagueadas ali, que são as ministrantes, mas também pode mandar mensagem no evento ou mensagem para a página. De qualquer forma, vai ser abraçado. É legal dar uma olhadinha ali, porque tem algumas oficinas, como a de manualidades ali, bordado narrativas cotidiano, tem que levar algumas coisas, vão ter coisas disponíveis para recortes, mas também é legal levar já papel, tesoura, agulha. Exato. Quem for mais agilizado e conseguir levar, melhor. Legal. E bom, fora isso, vai ter também música, né? Isso. Vai ter música, porque, aliás, é uma das propostas do coletivo que tu faz parte, Exato. Quem é que vai participar, quais shows que vão? A Negra Jaque, a gente já falou que é uma delas. Sim, vai ter discotecagem, primeiro, da Suelen Mello, e um pouquinho antes de começar os shows e nos intervalos. E daí vai ter Paola Kirst, que é uma menina de Rio Grande, vai ter a Negra Jaque e a Saskia. E a Saskia, legal. A gente falou da Paola Kirst, falou da Paola Kirst, né? Sim. Paola Kirst, acho que é. Ah, eu acho que é legal também falar que essas oficinas, elas são gratuitas, mas tem aquela colaboração espontânea. Exato. O evento inteiro, ele vai trabalhar, sim, com contribuição espontânea. Então, a gente vai levar em consideração muito o momento atual das pessoas, o momento financeiro atual dessas pessoas. Então, tu paga o quanto que tu acha que vale, mas, às vezes, tu acha que vale muito mais e tu não tem a grana na hora. O importante é tu contribuir o quanto que tu pudesse. Porque a forma que essas mulheres vão ser remuneradas é através dessa contribuição. Legal, legal. Bom, vamos colocar aí, então, na tela, por favor, Cris, coloca aí, então, Girls to the Front, primeira edição que vai acontecer no Espaço Cultural Leixiguana, que era em Gravataí, mas que agora ocupou também ali o viaduto do Brooklyn, é isso, né? Tá ocupando aquele espaço ali, que é muito importante, né? Ali acontecem os slams também, né? A galera se reúne ali. Bom, é isso, então. Como é que a gente tá no tempo pra ver a Saskia? Podemos encerrar? Dani, muito obrigado pela presença. Obrigada, eu te agradeço o espaço. Valeu, valeu. Sucesso lá no evento. E o que precisar, estamos aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá bom, olha aí, então, vamos curtir agora a Saskia, que é uma das atrações musicais lá do evento Girls to the Front. A gente vai curtir um pouquinho do clipe dela. Na volta, eu vou bater um papo com as gurias do bloco. Não mexe comigo, que eu não ando só. Fica aí. Tchau. 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 da URGS, tu conhece agora o trabalho de uma das palestrantes, a Bruma Rodrigues. Roda aí. A artista tatuadora Bruma Rodrigues se interessa pelas questões do corpo como suporte de questionamentos e compreende a body art como uma das vertentes da arte contemporânea. Ela é integrante da Associação de Artistas Ateliê 1 e pesquisa a abordagem do feminino pela modificação corporal. A body art e a body modification que definição tem? Então, a body art e a body modification é um viés de modificação corporal, né? Ele abrange a questão de tatuagem, a questão de aplicação de piercing. Também existem outras vertentes, né? Que é da questão da suspensão de outras modificações corporais que são mais pesadas, né? E tem uma origem mais tribal, né? De rituais que aconteciam em sociedades mais étnicas que os dias de hoje meio que se apropriaram, né? Como forma de arte. E de uma certa forma de ritual também, né? Pra te conseguir sentir teu corpo e modificar ele da maneira que tu te acha mais identificável, vamos dizer assim, né? Porque existe um processo de identificação muito forte. Onde é que entra a identidade nisso? Que importância tem pra identidade? Porque muitas vezes a gente pensa que identidade é algo que a gente traz inato, né? E, na verdade, a modificação é algo que pode acompanhar a identidade, mas é algo adquirido, né? Sim. Então, a identidade, ela acaba sendo muito importante porque são as referências que tu traz contigo e tu acaba levando pra tua modificação própria. Por exemplo, nas tribos, o que acontecia muito é a questão de tu ser merecedora da marca que tu vai levar. Então, por mais que seja uma coisa mais inconsciente, que a gente não pare muito pra pensar sobre isso, as marcas que a gente faz, as tatuagens ou os piercings, a gente tem uma questão psicológica que nos faz entender que a gente é merecedor de alguma certa forma dessa simbologia, entendeu? Existe um processo também de marginalização, né? Que, querendo ou não, em relação a gangues ou em relação a outro tipo de marcas, tu também era identificado por esse tipo de tatuagem ou coisas assim. Até por isso que a tatuagem hoje é muito marginalizada por essa questão, né? Como a tatuagem que a gente conhece foi trazida por marinheiros, né? Também tem essa questão de tu ser uma pessoa muito viajada e trazer as culturas de outros lugares. Existe alguma dificuldade na aceitação? Porque a sociedade talvez, sem pensar ou referenciar, aceite numa boa plástica, silicone, coloque isso na roda da moda e aceite menos outras modificações corporais? Modificações corporais que são um pouco mais brutas com o corpo, né? como cortes ou até alargadores já são coisas menos aceitas do que a tatuagem e o piercing, né? Porque as pessoas acham mais estranho ou mais pesado em relação à dor, né? As pessoas têm uma certa dificuldade de aceitar isso porque, querendo ou não, é algo diferente, é algo que a normalidade estética não apresenta no cotidiano, né? Mas, hoje em dia, isso está sendo modificado um pouco porque a indústria da moda se apropriou um pouco disso, né? Porque a moda viu que isso está em alta e que isso é, de uma certa forma, comprado ou aceito porque é belo, é bonito, enfim. Hoje em dia, a gente já consegue ver mais novelas pessoas tatuadas ou pessoas com piercings e antigamente isso era bem difícil, né? O simpósio vai debater o lugar destinado à mulher em relação à história da arte e como por meio do protagonismo feminino e feminista mais lugares foram ocupados pelas mulheres. No seminário eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, né? Como mulher tatuadora. Também vou falar um pouco da minha pesquisa, né? Eu pinto mulheres que fazem parte da modificação corporal como profissionais, principalmente mulheres tatuadoras, né? Porque, querendo ou não, a academia ainda tem muita dificuldade em aceitar a tatuagem e a modificação corporal como arte, né? É um processo ainda de elitismo que existe nisso, mas as mulheres sempre existiram nesse meio, né? E isso sempre foi considerado de uma certa forma uma expressão cultural, né? Inclusive, nas próprias tribos que originaram esse processo eram as mulheres que faziam esse ritual, vamos dizer assim, né? Então, são coisas que a gente não conhece porque caíram muito na comercialização, no processo de comercialização e, de fato, existem. Só falta ter a gana de pesquisar mesmo. pedra em que o aço resota e vem que o vento está vazia Tá, e estamos de volta aqui com o Radar e eu estou recebendo aqui agora a Natasha e também a Débora, elas que são do bloco Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só, que é um bloco de carnaval, além de ser uma música linda da Bethânia, né? Que eu acredito que foi inspiração para as meninas, né? Criar esse movimento que, na realidade, está se propondo, né? A instigar mais o empoderamento também, né? E trazer um pouco dessa discussão dos locais públicos, das mulheres dos locais públicos, da segurança da cidade de um modo geral e as meninas foram contempladas pelo FAQ, o edital do FAQ e elas estão aqui para falar sobre o projeto A Arte da Mulher na Rua. Tudo bom, meninas? Tudo bom. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. O que vocês estão pensando, assim? As atividades do projeto já estão andando, né? Vocês já tiveram algumas turmas, tem outras oficinas que vão acontecer, mas qual o principal foco de vocês com todos os trabalhos que vocês estão propondo com o bloco? Bom, primeiramente, o Não Mestre, ele é um bloco de carnaval, né? Ele surge lá em fevereiro de 2016, na esteira, assim, desses movimentos de ocupação da cidade, muitos blocos de carnaval ganhando muito força e muita visibilidade. E a gente percebia que nesses blocos a grande maioria das baterias, ou pelo menos metade das baterias eram compostas por mulheres, que tinham uma atuação muito presente nessas manifestações culturais de bloco de carnaval de rua. No entanto, alguns espaços dentro desses blocos e desses movimentos não estavam facultados às mulheres, por exemplo, a regência desses blocos, enfim. Até alguns instrumentos, às vezes, também. Alguns instrumentos, né? Que são os instrumentos mais pesados. Tinha mulheres tocando também, mas era menos, né? Então, o Não Mexe ele começa a surgir com essa ideia justamente de tentar dar mais visibilidade a esse protagonismo, porque a gente sabe que as mulheres estão aí, estão nos blocos de carnaval, estão nos instrumentos pesados, estão no carnaval desde a sua origem, né? Então, para dar mais visibilidade a esse papel da mulher, né? Não só o papel que a gente observa mais abrangentemente na mídia. Porque tem também um outro bloco que é só de mulheres, que é as batucas, né? Que acho que já tem um pouquinho mais. Tem algumas meninas também que participam do bloco de vocês. Exato. A gente é bem misturado. Tem gente que é do Não Mexe, que é das batucas, que é do Bloco da Laje, que é da Turcutá. É tudo uma misturança. Zrigidum. Mas as batucas, na verdade, elas surgem como uma oficina, né? Sim. É uma oficina que depois vai formando as turmas que concluem a oficina e vai fazendo... Fidelizado pela Biba Mera, que é uma mulher maravilhosa, empoderadíssima da cena artística. Uma professora, para a Biba. Exatamente. Um beijão, Biba. Legal. Vamos falar das oficinas. A Natasha vai... É oficineira da conversa feminismo, empoderamento da mulher no carnaval. E a Débora, uma das terroristas que são os brincantes do bloco, né? Que são os brincantes, aquelas pessoas que ficam ali, né? Agitando a galera também, né? E vamos falar, então, dessas oficinas, meninas. Porque vai ter oficina agora, uma das oficinas que vocês estão se propondo, que são várias, né? Dentro desse projeto que vocês aprovaram. Corpo expressivo da mulher na cena artística que vai ser uma oficina da Bruna. E me esqueça, essa já tem local e data determinada, né? Já até está acontecendo, na verdade. Está acontecendo, né? Já teve a primeira turma e agora vai para a segunda, né? Exato. Como é que faz para participar dessas e de todas as oficinas que vocês estão propondo no projeto? Então, as inscrições, é importante frisar que elas são gratuitas e tem que entrar em contato a partir do e-mail Maria Não Mexe, tudo junto. Maria Não Mexe. Bota na tela aí, Cris, por favor, enquanto a gente está vendo algumas imagens, a apresentação das meninas lá no Bar Opinião. Sim, essa apresentação foi no Festival Nós Outras, que foi um festival não só com shows, mas também propondo debates e vários espaços de conversa. Esse festival, ele foi totalmente produzido e executado por mulheres. A Camila Toledo, também outra artista maravilhosa da cidade, foi uma das idealizadoras que estava por trás de toda a produção desse festival, foi incrível, a nossa participação lá. A parte técnica, que também é uma área bastante masculina em geral, de técnico de som, técnico de luz, foi todo feito só por mulheres. Então, foi um festival bem bacana que a gente, ano passado, fez lá na Opinião. Legal. E o bloco de vocês tem algumas composições, vocês compõem também, né? E vocês têm uma apresentação de vocês que eu pude ver ali no Aeromóvel, onde vocês estavam comemorando os dois anos de bloco. Faz umas duas semanas. Tem um momento que vocês levantam algumas placas dizendo alguns dados estatísticos, né? Referente ao posicionamento da mulher no Brasil. Como é que nasceu essa ideia e como é que vocês veem essa atitude cênica até? Bom, eu vou deixar a parte da atitude cênica para a Débora, mas antes disso eu queria falar das composições, né? O bloco, ele foca bastante na composição de mulheres, tá? Então, a gente tem um repertório que ele é composto basicamente por artistas mulheres, com muito foco nas artistas aqui de Porto Alegre ou que tem a sua carreira artística aqui em Porto Alegre, né? Então, tem a Pamela Amaro com a música Veneno no Café, tem a Caia Rodrigues que ela é uma das vocalistas do nosso bloco com a música Casa de Iaia, obrigado. Tem a Jéssica Nutt que é justamente essa música que tem a performance que chama Hino das Rosas, tem o Coco da Dessa que é da Andressa Ferreira que ela não é daqui mas ela é uma artista que construiu muito da sua carreira aqui enfim, até hoje, né? E aí agora eu passo para a Débora falar da parte da performance porque é justamente as terroristas que propõem essa performance. Então, como tu tinha comentado nós somos as brincantes do bloco, as terroristas porque sempre perguntam ah, tu é do bloco o que é que tu toca? O terror. Eu toco o terror. Ah, toca o terror, muito bom. Daí surgiu esse nome e a gente tem essa missão de trazer o público para mais perto do bloco e fazer essa integração entre a bateria e todo mundo que quer colar junto. E aí essa música Eno das Rosas é uma música como a Natasha falou da Jessica Nutt que é uma compositora cantora maravilhosa aqui de Porto Alegre e ela é uma música muito forte assim Luta Mulher é o refrão dela e essa música sempre nos tocou muito e a nossa performance queria vir no sentido mais crítico assim, né? De por que a gente luta? De onde é que surge essa luta? O que nos leva? Porque hoje em dia a gente já está às vezes caindo num discurso muito vazio de que não já melhorou muito já está tudo ótimo as mulheres já estão iguais aos homens praticamente a mesma coisa e é sendo um bloco de 140 mulheres que a última contagem foi mais ou menos 140 Legal Meninas o nosso tempo está muito estourado a produção está aqui berrando comigo eu sei, eu sei, eu sei a gente tem muito assunto para tratar esse assunto é muito amplo queria agradecer a presença de vocês a gente que agradece tá e a gente chama todo mundo para participar do ensaio aberto de vocês nossa página do Facebook também na página do Facebook está lá a agenda das meninas está ali ó o ensaio aberto vai ser no sábado às 15 horas no Recanto Africano da Redenção meninas mais uma vez parabéns continuem na luta e podem contar sempre com o Radar beleza? Obrigada Valeu valeu valeu